Salve, salve galera, isso aí, estou com a Neide de Santos, a Neide é protetora, faz um belíssimo trabalho da Lovina Agroteca. Estamos aqui também na campanha, adesão da campanha Tolerância Zero Abandono, que a gente sabe que o sofrimento de homens e protetores na Neide não é fácil, mas temos que combater o abandono. Então, vamos lá pessoal, denuncie, seja a voz de quem não tem voz, tá? Então, denuncie 156 anônimo, né? A sua denúncia ajuda a salvar, tá? Não tenha vergonha, não tenha medo. Muito importante, né Neide? A gente já sabe do trabalho lindo que vocês fazem com homens e protetores ao longo da história e o que nós temos de mais, da maior dificuldade é o abandono. Então, vamos lá, fazer a nossa parte, a responsabilidade e criminalizar e responsabilizar quem comete esse crime, beleza? Tolerância Zero Abandono, juntamente com a Neide e toda a galera, tá bom? Obrigado Neide, obrigado pelo carinho sempre, tá bom? Um abraço galera!